Tocar a vida de novo. Assim, eu queria deixar e deixar claro que quando eu aceitei o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, até por ser criado dentro da Gávea e criado dentro desse ambiente, eu tinha noção clara do que é ser vice-presidente de futebol. Eu sou claro. Eu sei da pressão, eu sei dos questionamentos, eu sei das situações políticas, eu sei que os resultados às vezes não vêm, os resultados esportivos não vêm, e a gente tem que conviver com isso. E assim, os jornalistas que passaram aí durante esses cinco anos, eles podem falar tudo de mim, mas eu acho que eles são testemunhas fortes de que eu jamais tive um problema com o torcedor. Eu jamais fiz uma banana com o torcedor. Eu jamais questionei alguma coisa. deputado, eu convivo bem com essa pressão. Às vezes a pressão é um pouquinho acima do tom, mas, enfim, então, assim, não é que eu estou acostumado com isso. Quando eu falo que eu estou acostumado, não é que eu quero o enfrentamento, não, gente. É longe disso, não estou falando isso. Eu estou acostumado ao questionamento, às críticas, tem críticas positivas, que às vezes você chega e tira dentro do contexto. Então, você pode deixar claro que o evento que teve no shopping, nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar, ter essa soberba, eu não tenho isso. Agora vocês têm que acreditar em mim.